O projeto Horizonte, em parceria com a Fundação Fé e Alegria, mostra como a inclusão digital ajuda a vida de pessoas com necessidades especiais. Com a ajuda da internet, os alunos aprendem sobre o meio ambiente. Numa aula-passeio, em um manguezal, eles colocaram em prática a teoria da sala de aula. Essa aula, ela contribui de maneira muito significativa na questão da interação com o ambiente. Nós procuramos escolher uma temática que envolva eles, que leve eles a buscarem esse conhecimento, inclusive na vida prática. Não pode jogar lixo no mangue. Lugar de lixo é onde? Lugar de lixo! O projeto atende pela manhã e a tarde na Biblioteca da Católica. Outras informações pelo site www.projetohorizonte10.blogspot.com O projeto atende pela manhã e afe emorf'sênciaolm.